Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, entrecedai por mim. Vamos fazer-se estes dez minutos de oração com Jesus, contemplando a passagem que o Evangelho nos propõe para este sábado, a parábola do semeador. Diz São Lucas que, tendo-se juntado uma grande multidão de povo e tendo ido ter com ele Jesus de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saíu o semeador a semear. A sua semente, ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho. Foi calcada e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre pedregulho. Quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Depois de nascer, deu fruto sendo duplicado. Dito isto, explicou quem tem ouvidos para ouvir oiça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Ele respondeu-lhe. A voz é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele é anunciado por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demónio e tira a palavra do seu coração, para que não se salvem, querendo. Os que estão sobre pedregulho são os que, quando a ouvem, recebem com gosto a palavra, mas não têm raízes. Por algum tempo acreditam, mas no tempo da tentação, voltam atrás. A caiu entre espinhos representa aqueles que a ouviram a palavra, porém, indo por diante, ficam subocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não dão fruto. Enfim, a que caiu em terra boa representa aqueles que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a conservam e dão fruto com a sua perseverança. Conhecemos bem esta parábola do semeador, em que Nosso Senhor serve-se de um episódio da vida agrícola, muito comum, muito habitual, para chamar a nossa atenção para a necessidade de dar frutos. Não basta ouvir a palavra de Deus, não basta sequer meditar naquilo que o Senhor nos propõe, como o fazemos todos os dias nestes dez minutos de oração. É preciso que isso tenha impacto na nossa vida. É preciso que isso tenha consequências, que isso dê frutos. E por isso, muitas vezes, Jesus, precisamente para que a sua palavra não ficasse estéril, recorria a exemplos, analogias, comparações que facilitavam a compreensão da sua palavra. Por isso, perguntaram aos apóstolos porquê que o Senhor falava deste modo. E o Senhor explicou que os apóstolos, sim, entendiam o Espírito em que o Senhor o dizia, talvez porque eles já tinham recebido, de algum modo, o Espírito Santo. Mas outros ainda não. Mas, de todas as formas, convinha que ouvissem, para que, quando estivessem, então, já preparados, pudessem compreender mais plenamente aquilo que o Senhor lhes tinha ensinado. Às vezes acontece isso. Se calhar os nossos pais, quando nós éramos pequenos, diziam alguma coisa que nós, na altura, não entendíamos. Cresce e aparece, por exemplo. Ou, a pensar, morreu um burro. Bem, se calhar nós pensámos, o que é que diz aí? Quem se aparece? Não é que acontece, não é? Claro, é para nós percebermos. Naquela altura não percebíamos, mas depois, mais tarde, reparámos, não? Que, de facto, primeiro é preciso ter uma certa maturidade, e depois, então, já temos direito a ter a nossa opinião, ou a fazer as nossas escolhas. Mas seria pouco razoável que uma criança pequena pudesse decidir a sua vida, ou o que é que faz, ou o que é que deixa de fazer. Claro que ela não tem ainda maturidade para isso. Ou que, a pensar, morreu um burro. Bom, não basta pensar, não é? Temos também que decidir, temos também que fazer. Às vezes, se calhar, ficamos a pensar o que é que vamos fazer, passamos o dia todo a pensar o que é que vamos fazer, e não fazemos nada, é claro. E é nesse sentido. Não é que pensar seja uma coisa má. Claro que não. Pensar é uma coisa boa, mas não basta pensar. É preciso também fazer. E há, sim, muitas outras coisas que nos dizem, ou que nos disseram quando éramos pequenos, que na altura não percebíamos, não captávamos o seu sentido, mas está, viemos a perceber e até a dar razão a quem nos dizia aquilo que, se calhar, quando ouvimos pela primeira vez, até nos indignou. E assim procedia Nosso Senhor também com aqueles que o ouviam. Dizia muitas coisas, algumas tinham um sentido mais evidente, e, portanto, os seus ouvintes captavam imediatamente aquilo a que o Senhor queria chegar. Outras, se calhar, eram coisas mais complexas, mais profundas, e só mais tarde poderiam aperceber-se o que é que o Senhor lhes tinha querido dizer. Sabe-se também que, de facto, Nosso Senhor não falava por falar, nem falava só para nos ocupar, ou só para nos divertir, ou sequer para saciar a nossa curiosidade. O objetivo da pregação era a nossa santificação. E a santificação, com certeza, requer, que exige, essa palavra de ânimo que é o próprio Senhor. Ele disse que era a palavra do Pai, o Pai que se revela através dele. E o Pai e o Filho nos dão a graça do Espírito Santo para que possamos, depois, agir em consequência. Mas se ficássemos numa mera contemplação, numa mera satisfação por ouvir a palavra, essa palavra seria estéril, seria uma semente que não dá fruto. E aqueles primeiros exemplos da semente que cai entre os espinhos, ou que cai sobre a terra, ou sobre uma pedra, e por isso não dá fruto, se poderia aplicar a nós também, a nossa oração. É uma oração infrutífera. É uma oração que não tem consequências. É uma oração que não resulta em coisa nenhuma. Conta-se que numa ocasião, São Bernardo, que era um famoso pregador, como aliás vários dos que aqui pregam também, nos 10 minutos com Jesus, e tinha feito um sermão fantástico, maravilhoso. Tinha posto toda aquela gente que enchia uma enorme catedral entusiasmada com aquilo que tinha ouvido. E depois, quando foram dizer a São Bernardo que tinha tido enorme êxito a sua pregação, viram-lhe que ele estava muito abatido e muito triste. E perguntaram-lhe porquê. E ele disse, porque a minha meditação, porque a minha pregação não teve efeito. E disse, ah, como é? Pode dizer que não teve efeito. As pessoas estão todas entusiasmadas. As pessoas gostaram imensas. As pessoas estão todas muito felizes por terem ouvido. E São Bernardo comentou, mas eu não prego para que as pessoas fiquem felizes. Eu não prego para animar as pessoas que me ouvem. Eu não prego para que elas fiquem entusiasmadas. Eu prego para que se convertam. E poucos foram os que até agora se converteram. De fato, ele não pregava para o espetáculo. Ele não procurava o aplauso. Não queria essas honras, que pouco ou nada servem. O que ele queria era que as pessoas que o ouvissem se aproximassem mais de Deus, que fizessem propósitos de conversão. E por isso também, o êxito destas meditações não está naquilo que nós podemos, na altura, apreciar. Ou podemos gostar mais. Ou podemos até ter mais sintonia com uma ou outra pessoa que se calhar fala mais do nosso grado. Isso não interessa para nada. O que interessa são os frutos. E os frutos dependem dos nossos propósitos. E por isso seria muito bom que nunca terminássemos uma meditação destas sem fazer um propósito. E se calhar até o propósito desta meditação pode ser esse mesmo. Fazer o propósito. Fazer sempre um propósito ao concluir os dez minutos de oração. Nossa Senhora era muito prática na sua oração. E Jesus diz por duas vezes que Maria ouvia a palavra de Deus e a cumpria. Não ficava apenas numa consideração mais ou menos vaga acerca daquilo que tinha ouvido, mas realizava depois aquilo que lhe tinha sido dito. Espira Nossa Senhora que ela nos ajuda a nós também para que sabamos tirar da palavra de Deus um propósito concreto que nos ajude a melhorar. Doutor, graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações comunicares nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada,